Boa tarde, meus queridos e minhas queridas Vim mostrar pra vocês, pessoal Meu enxerto da varia gata que eu fiz Que era desse tamanzinho aqui Olha como é que ela nasceu A floração vermelho intenso É porque no telefone não dá pra vocês verem direito Mas o vermelho dela é um vermelho sangue E eu enxertei aqui, ó Nesse caldex que tá tudo pra fora aqui Nesse caldexzinho aqui E eu nem tirei ela daqui ainda Pra fazer o tratamento dela Porque ela tá com o caldex murchando Provavelmente tá sem raio de alimentação, deve ter queimado Mas olha aqui, ó Que beleza, olha isso É um vermelho sangue de verdade Filha da mãe cementeira Essa é vermelha, que é uma varia gata, olha Tá vendo? Não dá pra vocês verem Que eu tô focando, é uma varia gata E essa daqui é uma negra Então, eu não fiz o tratamento ainda, precisa de fósforo E potássio nela Tá com a deficiência aqui de alimentação Isso aqui é falta de alimentos, falta de fósforo Mas eu só queria mostrar essa novidade pra vocês, olha Vermelho intenso Na varia gatazinha que eu cortei Tá vendo aqui? E fiz um enxertozinho aqui E ela nasceu Esse vermelho intenso Só novidade pra vocês aí, tá gente? A nossa Green Elf tá aqui ainda Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra focar Não dá, deu aí, ó A nossa Green Elf tá aqui E a nossa vermelha aqui, ó Coisa linda Olha É um vermelho intenso de verdade Só que no telefone não dá pra ver direito Mas tá aí Como vocês já conhecem Então por isso aqui A nossa varia gata que ainda não mandei ainda Vou revelar logo o sorteio dela Que eu não fiz ainda Não tive tempo Nossa PacPod tá aqui, ó Disparando de crescer Já tá vindo muito tensão de exploração ali dentro E é isso A novidade que eu queria mostrar pra vocês era só essa Tá, pessoal? Primeira vez que eu vejo uma varia gata Que nasce vermelha desse jeito Vermelho sangue Pra vocês conferirem aqui, ó Ela é uma varia gata, tá? Deixa eu tentar focar Ó É uma varia gata Está aí Coisa linda